Fala leitores, sou o Maílcio Coelho e esse é o Grudar nos Livros E hoje é dia de novos na estante E leitores, foi por um, um, batão na trave Quase que eu fechei o mês sem comprar nenhum livro Mas não deu coisa de leitor Vamos lá descobrir quais os títulos que vão pra minha estante esse mês, leitores? Vamos lá? A Voz do Sentimento em Tom de Poesia, da Gisele Rangel Então leitores, foi esse livro que me fez cometer esse pecado de não terminar um mês sem comprar nenhum livro Mas eu não me arrependi em nenhum momento porque esse livro aqui é maravilhoso E quando eu ouvi ela recitando a poesia eu fiquei encantado, maravilhoso, gostei muito, adorei Deixa eu mostrar pra vocês o marcador desse livro, ele é bem legal Tem uma fitinha aqui também bacana, né? Tô mostrando aqui pra não ficar refletido na luz, leitores E um outro livro que eu vou falar também um pouquinho é do As Vidas de Chico Xavier Essa edição aqui que é da edição da editora Planeta Eu achei bacana, show de bola E tenho que parabenizar essa editora Ela relançou aí alguns títulos do Padre de Fábio de Mello E as edições ficaram lindas, leitores E eu vou parabenizar algumas editoras aí, que é a Planeta também Que tá com as edições maravilhosas A Intrínseca, cara, show de bola, cara E a editora Arias também E eu fiquei tão feliz com isso porque isso mostra um respeito pelo trabalho do autor E um respeito pelo leitor também Que compra o livro, que na verdade não é barato, é caro pra caramba Livros E quando você pega uma edição como essa Essa edição, leitores, ela já é usada Ela não é nova E, cara, ela tem uma textura assim, de ser capa dura, mas não é Mas tá linda a edição Gostei bastante E nessa pegada de Chico Xavier Eu assisti o filme Adorei Gostei tanto Que é o nosso lá E tô muito curioso pra ler o livro Quero sentir essa emoção lendo o livro, leitores Falar um pouquinho dessa poetisa que é a Valdeci Ribeiro Olha, A Magia da Poesia Esse livro aqui vai fazer parte de um projeto do Grudar dos Livros Que logo, logo vai sair do papel e entrar na prática Então, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra ficar um pouquinho dentro dessa novidade Que o canal Grudar dos Livros vai trazer logo, logo, beleza? E mais um livro dela que é Entre Cuecas e Calcinha Que é crônica Eu tô muito curioso pra ler as crônicas da Valdeci Ribeiro E esse livro também faz parte desse projeto do Grudar dos Livros, leitores E aquele autor que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ele Não sei se eu gosto, se eu não gosto Que é Auguste Cury Nunca desista dos seus sonhos Fiquei bem curioso sobre esse título aqui Quero ler Os dois últimos livros que eu li do Auguste Cury Foi muito bacana, gostei bastante E alguns outros que eu li também que eu não gostei tanto assim Então fico nessa confusão toda aí Sem opinião sobre o autor ainda até agora, leitores E eu tava vendo a minha lista de livros que eu li esse ano E faltou um autor E eu não sei porque eu não li nenhum livro desse autor Aí eu tava me perguntando Por que eu não li Paulo Coelho? Um autor que eu gosto bastante Particularmente, eu gosto mesmo Eu não entendo muito os leitores não gostarem desse autor Não sei qual é a rixa contra o Paulo Coelho E eu gostei tanto dessa edição, como ela é bacana E ela não tem sinopse, que é uma coisa que me agradou bastante Então tá aqui mais um título do Paulo Coelho Entrando na minha lista pra esse ano E nessa pegada, leitores De assistir o filme pra depois ler o livro Lá vou eu mais uma vez Marley Eu Eu assisti o filme, ele é emocionante Já é um filme antigo E eu fiquei bem curioso pelo livro E como eu ganhei o livro Eu vou ler Marley Eu Quero sentir essa emoção lendo o livro Nós como leitores sabemos que às vezes O filme não consegue passar nem 50% Além da emoção do livro, não é mesmo? E fechando a minha trilogia do Zafon O Prisioneiro do Céu Que vem aí da A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo E esse autor aqui é maravilhoso A minha experiência com o Zafon foi Marina Que é um livro que eu gostei de paixão Amei aquele livro E agora eu tô com a minha trilogia completa do Zafon E muito louco pra ler Logo logo eu quero ler Esse aqui foi um presente da Silene Que também já leu os três e gostou bastante também Super me recomendou esse livro aqui Leitores E aquela leitura obrigatória do mês Não pode faltar Chico Bento, moço Turma da Mônica, jovem Liga da Justiça, parte 1 Que é essa edição aqui maravilhosa, linda E Liga da Justiça, parte 2 Curioso pra ler essas duas histórias aqui em quadrinho Que eu tô apaixonado por essa edição Não sei se dá pra vocês ver um pouquinho Da minha edição ali Tá quase, quase completa Tá faltando algum só Mas logo logo vai ficar bonito na minha estante, leitores Então é isso aí, leitores Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele joinha Deixar a sua opinião nos comentários E claro, se ainda não é inscrito Se inscreva no canal E fica por dentro das novidades do Grudar nos Livros Beleza, leitores? Mais uma vez, muito obrigado Gostou do vídeo